Olá amigos do Clique Camacô, clientes da Passa a Pass Calçados e Sport Lining Natal se aproximando, essa data muito especial para nossos amigos, parentes e também clientes E nós não poderíamos ficar de fora, 30 anos de Passa a Pass fechando agora em dezembro Mas quem ganha um presente são vocês Então nós preparamos uma super promoção em bermudas São várias marcas consagradas como Nike, Lacoste, Adidas, Bad Boy, Everlast A partir de R$ 59,90 Uma super promoção também que a gente preparou foi em camisetas Camisetas da Nike, uma das marcas mais consagradas do mercado A partir de R$ 9,90 Também temos outras grandes promoções como Hurley, Lacoste, Everlast em camisetas Também tudo a partir de R$ 29,90 Então só para lembrar, amigos do Clique e clientes da Passa a Passa Sport Lining Que o seu Natal é aqui na Passa a Passa Sport Lining Com presentes a partir de R$ 9,90 Então fica um convite super especial para vocês nos visitarem Das 8h30 da manhã até as 20h da noite sem fechar o meio dia E lembrando que a cada R$ 50,00 em compras Vocês ganham dois cupons para concorrer a dois carros aero quilômetro Dez ar-condicionados, cinco TVs de 32 polegadas E mais de R$ 22.000 em vale-presentes Natal é na Sport Lining e na Passa a Passa Calçados E mais de R$ 21.000 em vale-presentes 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 E mais de R$ 21.000 em vale-presentes